Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição aqui no canal se ainda não está inscrito. Mãe tenta salvar filho de incêndio em casa e os dois infelizmente acabaram falecendo. Mãe e filho morreram após a casa onde moravam pegar fogo em Curitibanos, no oeste de Santa Catarina, informou o Corpo de Bombeiros. Segundo a Polícia Civil, Inês Maria Andrade, de 64 anos, tinha conseguido sair de casa quando o fogo começou no início da noite da sexta-feira, dia 25, mas voltou para tentar salvar o filho cadeirante, Luciano Andrade, de 44 anos. O incêndio se alastrou rapidamente e eles não resistiram. Conforme os bombeiros, os socorristas já encontraram a residência de 80 metros quadrados no bairro São Luís, tomada pelas chamas. Quando chegaram, os corpos foram encontrados após o incêndio ser controlado. Duas meninas, menores de idade e netas da mulher, deixaram o local a tempo de não ficarem feridas. Não havia outras pessoas na casa. A suspeita, conforme a polícia, é que o incêndio tenha começado em um fogão a lenha. A confirmação depende da perícia do corpo de bombeiros. Foi necessário fazer o resfriamento de duas casas vizinhas, conforme os bombeiros. Por causa do gerenciamento de risco, as construções não tiveram danos. Aproximadamente 10 mil litros de água foram usados para combater o incêndio e realizar o rescaldo. Finalizando o vídeo por aqui, obrigado se você assistiu até o fim. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém e de deixar também o comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!